Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Tentando trazer para vocês atualizações de conteúdo Temos aí, como você pode perceber na tela Icon Moments, que são extremamente esperados no Ultimate Team Mas, como sempre, quando tem um grande evento, acaba que o servidor vai abaixo E a gente simplesmente não consegue jogar Vamos ver se agora a gente vai conseguir logar Eu também acredito que esses Icon Moments já estarão no Footbin Tenho quase certeza que já vai estar no Footbin E a gente vai trocar uma ideia sobre isso E principalmente no que esses Icon Moments podem influenciar no mercado Também temos aí os Swaps, os Icon Swaps A gente vai falar sobre eles Acho que acabou que eu não passei nada ali na tela Para ver se tinha mais alguma coisa Vamos lá Vamos falar primeiro aí sobre objetivos Objetivos, não, não vamos falar sobre os objetivos Vamos nos objetivos primeiros, né? Estrela de prata Aqui nós temos Aqui é 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 Me parece, tá rapaziada? Que são 9 Swaps que nós temos aqui Ainda vamos apurar essa informação aí Só que mais importante do que os Swaps O que a gente vai ter aqui O que a gente tem aí em troca desses Swaps Na noite de ontem vazou aí Através do Footwatch O conteúdo que a gente teria Que seria aí Basicamente Muito parecido com o do passado Então temos primeiramente aqui Um pacote com 25 cartas 281+, tá? Onde você troca ali Por quantos tokens? Por 2 tokens Depois por 3 tokens 25,82+, Depois ali Cadê? É o pacote com 25,83+, Por 5 tokens E aí começa aqui Icons, né? O primeiro aqui é o Deco Péssimo Icon Uma carta simplesmente ridícula É um pacote de ídolo básico Tá? Com 8 tokens Um pacote de ídolo médio Com 9 tokens Aí vem aqui Ashley Cole Pacote de ídolo médio Ou Prime E aí é uma sorte E aí começa aqui Algumas cartinhas Que podem ser um pouco mais interessante Esse Overmars aí Correndo 97 Como meia esquerda Caralho É interessante Pacote ídolo Prime Pacote ídolo Prime Aí por 12 tokens É... O Blank aí O zagueiro Por 13 tokens Por 14 tokens Pacote ídolo Prime 91 mais Opa! Olha 91 mais Já vou até preparar No Futebin aqui Rapaziada É... O que que a gente pode tirar 91 mais Mano É muita coisa Pera aí Deixa eu tirar aqui Pera aí Pera aí Tirar Mostrar a tela do PC É... Cadê? Icolo Icon Prime Icon Prime Icon Prime Cadê? Icon Moment Não Icon Prime Cadê os Icon Eita porra Icons Icons Aí vem aqui o Prime Tá? E aí a gente coloca aqui 9199 Não tem Icon 99 Acho que tem né Pelé se não me engano 98 Pelé Ah... Bom Quantas cartas 91 mais Nossa Já tem muita carta Rapaziada Tem muita carta Que você pode tirar aqui Velho Ó... Tem o Ronaldo Fenômeno Pelé Gullit Eusébio Cruyff Anata Ronaldinho Gaúcho Zidane Aí vem Maradona Vieira Só os pica Aí depois vem Maldini Eto'o Cantona Puskas Tem muita carta boa né Rapaziada Ó... Todos aí acima de 1 milhão Todos acima de 1 milhão É... Aí agora já começa né Abaixo de 1 milhão Tem essas lendas aí Então... É mas tem muita gente Viu cara Caralho velho O mercado de Icon Esse ano Tá bem caidão velho Bem caidão mesmo Bom... Vamos voltar aqui Aí vem aqui Um butrag... Nossa mano Que ridículo Cara Um butragno 8,7 Por 15 tokens Vai se fuder mano F total Esquece Ah... Um pacote Um pacote Ídolo Prime Ou Moments Por 16... Por 16... Por 16... 16 tokens É... Não tem overall Preste atenção Não tem overall Então você pode tirar Qualquer porcaria aqui Inclusive os Prime Né... Inclusive os Prime Não tem overall Não é... É... 91 mais Não tem nada disso E aí com 17 tokens Você pode tirar ele Além da Bajo Ali com incríveis 88 de ritmo 89 de finalização É pra jogar no meio campo Né mano É pra jogar no meio campo E aqui acabou? Acabou Aqui são outras trocas Mano... Ah... É o que a rapaziada falou Né... F total A gente já sabia que esses swaps Aí seria um lixo Seria uma porcaria E aí Pega esses swaps E enfia no seu rabo Não Cara Não tem o que falar É simplesmente ridículo O conteúdo dessa empresa Lixo do caralho Ah... No FIFA passado Nós tivemos No swaps passado Né... Nós tivemos um pacote Ultimate Que não veio porra nenhuma Mas tivemos ali Acho que era 25 Né... 83 mais É... E tivemos ali os... Acho que era 5 85 mais Que foram pacotes razoáveis Né... Dessa vez nós não temos aí Nem isso Ah... Ela focou realmente Pra te fazer É... Ir em algum icon E aí rapaziada Qual é a melhor estratégia Aqui? É... Eu acredito que a melhor Estratégia desses swaps Já que a gente vai fazer mesmo Até por questão de conteúdo No canal É... Pegar dois icon Pegar dois icon Ver o que dá pra fazer aqui Talvez um pacote Pra tentar a sorte E... Com base nisso Se preparar Pra poder fazer ali Os DMS Dos icon primes Eu acho que assim É... É a única coisa Que dá pra gente Tentar de proveito Isso daí Mano Olha isso Mano É Chilei lixo É Chilei bosta Overmas É o... Mais ou menos Aí Mais ou... Mais ou menos E o... O icon prime 91 mais Tirando isso daí Irmão Esquece Esquece F total Como sempre Né? Como sempre A gente aí Pagando de trouxa Pra aí Ah... Vamos lá Pro footbin Dá uma analisada Ali nos Icon moments De uma forma geral Ah... Deixa eu ver o conteúdo Que saiu Eu vou falar no vídeo Das 22 também Mas só pra eu ter uma noção Ah... Tem um DMI De icon Uniforme Né? Ó... Saiu aqui Alguns DMI Né rapaziada Nossa Saiu... Ah não Mas esses daqui São swaps Né? Esses daqui São swaps Eu até me iludi Eu até me iludi Ah... Que em moments É um DMI Tipo De desafio Né? E aí Vamos lá Vamos ver o que Que tem aqui Mais de conteúdo Pan F total F total Ah... DMI Mesmo Só tivemos O DMI Do André Silva Ah... Só né mano Caralho Rapaziada Meu Deus Velho Como que pode Cara Eu imaginei Que talvez Vire aí Algum DMI De jogador Na data De hoje Então não tivemos Nem isso Tá? Ah... Vamos lá Então Dá uma olhada Nos jogadores Nos icon moments Que saiu E aí Quem sabe Começar a sonhar Com um novo time Uma vez Que agora Os icon primes Tendem a cair De preço Ah... Vamos ver O que vai vir Em termos De DMI Né? Nos próximos Aí Basicamente Vai ser isso Ó O Ronaldo Cascão Aqui mano Não tenho O que falar Tá? O Puskas É uma carta Que é o primeiro FIFA dele Então a gente Não sabe É... O Best Talvez seja aí O melhor Ponta Ponta Direita Ah... Da Silva O que que é Esse da Silva Mano? Del Piero É uma carta Muito boa Mas não sei Se chega Né? O Nesta Não tenho O que falar O Beckham Boa carta Só isso Cadê o Gullit? Não teve O Gullit Moments Não cara? Ué rapaziada Ah tá Não tá filtrado Nada? Não tá filtrado sim mano Não teve O Gullit? Sério? Cadê o Gullit Moments? Será que o Gullit Moments Vem em DME? É uma possibilidade Não mas Geralmente Eles estão aqui Né cara? Rapaziada Não entendi Faltou O Vieira Moments E o Gullit Moments Mano O que que a Iain Fez com os caras Velho? Porra Ô louco Bicho Meu Deus Cara Ah não Vieira Tá aqui Vieira Moments Tá aqui 9-2 Mano Por que que eu não tô conseguindo Ver o Gullit? Será que eu tô cego? O Gullit é 9-4 Né? Não O Gullit não tá aí Cara É isso O Ronaldo Cascão Pra mim é a melhor carta do jogo Tá? É uma carta que eu pretendo ter no meu time Provavelmente vai tá custando ali 15 milhões Mas cê sabe que a gente vai ter grana pra isso Ó O Puskas Mano É um Icon Por mais pica que seja Ele tem 4 de habilidade E 3 de perna ruim Né? Não é um jogador nem de perto Completo O Cruyff É mais do que Completo É uma carta extraordinária O Cruyff Baby já é muito brabo Imagina o Moments Né? A carta realmente fora aí da média O Best Talvez seja uma carta aí Ah cara É o Best Talvez seja uma carta top Pelo seguinte É ponta cara Nesse FIFA Ponta É Faz muito Faz muito pouco Né? Ponta é meio complicado Nesse FIFA E aí ele é médio pra defesa Alta pro ataque 4x4 Né? Tá ali razoável É Correndo 95 Com ótimo chutes Ótimo drible Agilidade ali E tal Então Pra correr na ponta Eu acho que É isso né mano Bota aí na ponta lá E deixa pra autorar Né? Ah tá Ah esse daqui é o Eusébio Eusébio Nossa senhora mano Colocaram lá Eusébio da Silva Ferreira Ave marido O Eusébio é outra cartinha sensacional Tá? Com 4 de habilidade e 5 Perna ruim Não Não existe adjetivos para nosso querido E aqui é o Carlos Alberto ali Latera absurdo também Ah Desses Ico Moments aqui né? O que que encaixa no meu time? Ronaldo Nazário Cruyff Best Eusébio Talvez Talvez Porque já temos bastante Ico Talvez Eusébio A gente vai analisar O único A única A única questão aí rapaziada É precificação né? A única parada aí Realmente é precificação É Se a gente vai ter coins Pra essa rapaziada toda Mas A minha meta Nesse FIFA É o Ronaldo Moments Cara É esse Ronaldo aqui É o melhor A melhor carta Eu gosto muito também Do Gullit Né? O Gullit 4 E o Ronaldo Cascão Acho que seriam Aí as nossas Principais metas Mesmo que a gente Tivesse o restante do time Todo inegociável Vamos ver E aí vamos ver também Se vale a pena Talvez É O Ronaldo Moments Que é 97 Versus O Ronaldo Prime Que é 96 Ou o Cruyff Prime Que é 94 Ou 93 É o Cruyff Prime É 94 Então Vamos colocar na balança Tudo isso daí Porque ó Se pá mano Com a carta de um só Você traz os dois Beleza? Rapaziada É isso A gente vai ter que Dibuiar no trade Para poder conseguir Trazer essas cartas aí Fique atento Ao grupo Do WhatsApp Porque a gente vai Trocar uma ideia Lá mais tarde Por volta das 18 horas Sobre o que a gente Pode ter Sobre o que a gente Pode ter De oportunidade Para trade Como que vai estar O mercado E as 22 horas A gente volta Aqui com A gente volta Aqui com O conteúdo Das 22 horas Beleza rapaziada? Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau